Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de quarta-feira Fire e Shiba Inu valendo 0,0001085 no momento desse vídeo, brigando nessa região de preço já faz um tempo mas eu vejo algumas pessoas falando mal da Shiba Inu, Shiba Inu isso, Shiba Inu e aquilo mas a maior posição das baleias na rede Ethereum é da onde? Shiba Inu, como é que pode? Será que as baleias não são mais inteligentes do que nós? Shiba Inu só perde para o Ethereum, que é o dono da própria rede o SDC, o SDT e na maior parte do tempo ela ficou acima da USDT e o SDC então as baleias gostam muito de Shiba Inu, que está aqui na terceira posição se você desconsiderar as stablecoins, ela é a criptomoeda mais comprada eu falo isso para vocês entenderem que quando alguém fala mal de Shiba Inu não tem meio que fundamento, ah mas o projeto é isso, projeto é aquilo, problema, defeito, não sei o que mas Shiba Inu continua aqui como uma das melhores criptomoedas do mundo, tá pessoal? então não adianta ficar nessa briga aqui no CoinMarketCap a gente vai trazer o preço da Shiba Inu que está na posição décima, décima terceira posição do ranking do CoinMarketCap estava na quinta, mas passou a Tron na décima quinta, mas passou a Tron e outra criptomoeda e agora é décima terceira, está com 6.4 bilhões de dólares de capitalização aumentou e o volume nas últimas 24 horas aumentou 30% também 30.66, a gente está aí vendo uma possível alta de Shiba Inu nos gráficos eu sou o Rao Maro, se você gosta desse conteúdo, deixa o like, torna-se inscrito aqui do canal lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda Shiba Inu tem uma missão muito grande pela frente que é romper essa média de 50 períodos onde tem um volume vendedor brutal no gráfico semanal então a gente está olhando aqui para o gráfico semanal e você vai ver que esse volume vendedor aqui na região dos 11.12 eu falo para vocês que Shiba Inu só vai ter alta quando ela trabalhar acima dos 12.500 e eu já falei isso para vocês, pessoal para Shiba Inu ter alta tem que romper os 12.500 só tem alta em Shiba Inu se romper os 12.500 trabalhar acima da média móvel de 50 períodos no semanal aí sim ela está de alta olha o tamanho dessa força vendedora que é 5 vezes maior do que a força compradora aqui na região dos 12 pessoal, então não se enganem tem muita venda aqui nessa média móvel de 50 períodos e o bicho aí vai pegar quando você olha para Shiba Inu no gráfico diário você vê ela tentando deixar um pivô de alta tentando deixar um fundo duplo tentando romper este canal de baixa e aí é o que eu falei com vocês a gente veio aqui, deixou fundo deixou um topo mais alto deixou um fundo deixou outro topinho deixou um fundo e agora está tentando romper a qualquer custo o canal lembrem-se que a gente só tem força compradora mais forte se rompeu 12.500 a gente está aqui com essa força vendedora gigantesca que são ordens já pregoadas no book esperando chegar nessa região e aqui são ordens muito grandes de venda provavelmente a Shiba Inu vai tentar buscar essa liquidez aqui se conseguir romper essa média móvel de 50 períodos do diário também vai ficar muito bom o gráfico fica embolado nesse momento entre todas as médias média de 8, média de 200, média de 100, média de 20 todos estão embolados aqui esperando uma decisão se você olha para o MACD você vê o MACD subindo você vê o RSI subindo e você vê o estocástico tentando subir também mas está tendo um cruzamento para baixo que me incomoda um pouquinho esse estocástico dessa forma mas você vê aí o preço todo parado e embolado nessa região se nós tivermos força compradora para empurrar acima dos 12.500 alta quando você olha para as notícias da Shiba Inu você vê aqui Shiba Inu queimou o maior número de tokens SHIB Shiba Inu token Koyo porque eles estão queimando milhares de Shiba Inu e vai Shiba Inu principal é que em japonês vai começar a manipular Shiba Inu só notícia positiva de Shiba Inu então eu acredito que a gente tem aí uma possível vantagem aí no mercado o metaverso está indo bem o teste beta do Shiba Inu está indo bem vamos ver para onde vai esse teste beta do Shiba Inu se realmente vai funcionar e vai dar certo se der certo e for implementado o novo Shiba Inu e queimar muitos tokens isso vai ser maravilhoso para os investidores essa é minha análise da Shiba Inu para o dia de hoje se você gostou aproveita deixa um like torne-se um inscrito aqui do canal lembre-se nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda aquele abraço para vocês até a próxima Tchau 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 Tchau